Bom, vamos aqui a peça Álbum de Família do Nelson Rodrigues. Bom, o que nós temos que destacar aqui é que Álbum de Família é uma peça escrita em 45 e segundo o texto é uma tragédia em três atos. E essa obra que ela vai acabar dando início é o chamado Ciclo do Teatro Desagradável do Nelson Rodrigues e ele próprio chega a dizer ali ó Álbum de Família Anjo Negro e a Recente Senhora dos Afogados, três peças que ele cita, são obras pestilentas, fétidas, capazes por si sós de provocar o tifo e a malária na plateia. Então, a peça foi escrita em 45, o Álbum de Família, mas só foi liberada pela censura lá em 67. Então ela teve essa questão toda de ficar bloqueada aí, tá? E dentro da classificação das peças de Nelson Rodrigues, ela vai ser classificada, segundo ele, uma tragédia em três atos, mas dentro daquela parte da peça mítica, certo? Então, a peça mítica. Bom, quanto aos personagens, nós temos o Speaker, Jonas, Senhorinha, Guilherme, de Mundo, Glória, Tereza, Nonô, Tia Ruth, o avô e a Heloísa. Esses personagens aí, nós vamos ver aos poucos agora, certo? Quem quiser dar uma pausa aqui e tudo mais, dar uma copiada, mas a gente vai trabalhar agora todos eles no decorrer. E quem conhece o canal já sabe como funciona. Pega a caneta, papel, anotem aí, façam um resumo de vocês. Então vamos lá. Primeiro ato. O que nós vamos ter aqui? Abre-se o pano. Aparece a primeira fotografia do álbum de família, datada de 1900. Jonas e Senhorinha, no dia seguinte ao casamento. Bom, primeira fotografia. Primeira página do álbum, digamos assim, né? Vamos ter sete páginas. O fotógrafo está ali em cena, arrumando a senhorinha e o Jonas, a dona senhorinha e o Jonas. É um casal. Esse casal vai ter depois quatro filhos, três homens e uma menina, né? Então o que vai ter aqui? Eles estão arrumando ali, o fotógrafo vai arrumando os dois para tirar a melhor foto. Com esta cena inteiramente muda, pode-se fazer o pequeno balé da fotografia familiar. Bom, aí o Nelson Rodrigues coloca a seguinte, a nota é importante. O mencionado speaker, além do mau gosto hediondo dos comentários, prima por oferecer informações erradas sobre a família. O speaker é uma espécie de opinião pública. Bom, aqui o speaker, essa voz que vai vir aí, ele tem quase que a função do coro nas tragédias antigas. E é o que vai ocorrer nessas sete páginas do álbum em que vai aparecer o speaker, essa voz aí. Bom, lembrar então, né, que segundo o texto ele dá informações erradas. E já tem uma questão aqui de recorrer ao passado mítico de uma família para tentar buscar o quê? A história dos protagonistas. Então, aqui, o que nós vamos ter? Olha o speaker dizendo. É a voz do speaker. Já na ausência do fotógrafo, enquanto Jonas e senhorinha estão imóveis, primeira página do álbum, 1900, 1º de janeiro, os primos Jonas e senhorinha no dia seguinte ao dia do casamento. Ele, Jonas, 25 anos. Ela, senhorinha, 15 risonhas primaveras. Vejam só a timidez da jovem nubente. Então, o que tem que destacar aqui, lembrar, né? Tem o casamento entre primos, porque a questão do incesto vai acabar aparecendo nesse livro aí. Então, nós temos a questão aqui do casamento entre os primos, Jonas e senhorinha. E detalhe, ela só tem 15 anos. E isso é importante porque vai ser uma espécie de prévia do que há de vir quanto esse Jonas aí. Bom, primos, ela com 15 anos, um casamento está sendo caracterizado como um incesto já. E já temos esse fascínio do Jonas por meninas novas. E isso vai durar aí depois o casamento dele. A gente vai ver, tá? As perversões sexuais do Jonas. E, de certo modo, de toda a família, é claro, né? Bom, aí o speaker vai dizer que a senhorinha é tímida, porque recém começou a ser esposa. Aí o Jonas quer abraçar a esposa, só que a senhorinha está revelando um certo pudor. Isso é no passado, passado mais mítico, essa questão toda da fotografia. Depois a gente vai já colocar em campo eles já com filhos. Enfim, a gente vai dar um salto temporal. Então, vai alternar essas fotografias do passado com o presente da família. Bom, estão ali jogando arroz, digamos assim, nos noivos. Estão se casando, né? Enfim. E aí eles vão partir para onde? Para a fazenda de Jonas, em São José de Congonhas. Bom, duas informações importantes aqui, né? O texto se passa numa fazenda, ou seja, longe da cidade. E qual é o detalhe? Aquela ideia, né? Crescer e multiplicar. E vocês vão ter quatro filhos. Os três homens, né? O Guilherme, o Edmundo e o Nonô. E uma mulher que é a Glória. Apaga-se o palco e muda-se a voz do speaker. Ilumina-se uma nova cena. Ângulo de um dormitório de colégio. Cama de grades, deitadas lado a lado, Glória e Tereza. Ambas em finíssimas camisolas, muito transparentes. São meninas que aparentam 15 anos. Há entre elas um ambiente de idírio, de amor. Reparem que uma dessas meninas é a Glória, que é a filha do Jonas e da senhorinha. Está com a amiga dela, a Tereza. Ambas ali, aparentando 15 anos. Estão nesse ambiente de, digamos, de amor, né? E a gente cai agora para a realidade. Para o momento presente, não para o passado. Que o speaker vai falando sobre essas fotos todas do álbum de família. Então, enquanto as fotos evocam o passado, nós vamos ter agora a questão do presente. Esse ambiente de amor entre a Glória, que é a filha do Jonas e da senhorinha, e essa Tereza. E aí a Tereza diz, você jura? E a Glória diz, juro. Ou seja, as duas se gostam. E o texto diz que o sentimento da Tereza é mais ativo, mas a Glória vai meio que resistindo. Então, a Tereza faz a Glória jurar, né? A Tereza retificando. Juro por Deus. Aí a Glória diz, tá? Juro por Deus. Que não me casarei nunca. Repita a Glória. E a Glória vai dizer que não me casarei nunca. Que serei fiel a você até a morte. Que serei fiel a você até a morte. Muito bem. Então, as duas estão fazendo uma espécie aqui de juramento de amor. E a Tereza diz, também juro por Deus, que não me casarei nunca, que só amarei você e que nenhum homem me beijará. E a Glória, um tanto menos trágica, né? De só quero ver. Bom, então aqui nós temos a promessa, né? Entre as duas, de viverem essa paixão entre elas. Aqui já é uma relação amorosa entre mulheres. Já está sendo colocada em campo. E a Tereza, que é muito apaixonada, diz que gostaria até de morrer e ser enterrada junto com a Glória no mesmo caixão. Então, essa relação amorosa entre elas aqui acaba gerando essas juras de amor, de fidelidade, amor eterno e tudo mais. E a Tereza diz, sempre apaixonada, né? Me beija, Glória beija na face com certa frivolidade. Só que a Tereza diz, na face não, na boca. E beijam-se na boca. Ou seja, se beijam na boca pela primeira vez, e a Glória vai experimentando o gosto do beijo, vai enfim tendo essa relação ali. E a Tereza vai dizer, né? Glória, tu nunca vai encontrar alguém que te ame como eu. Te amo, né? E aí a Tereza, sempre com a iniciativa, sempre a mais apaixonada, diz, me beijo outra vez. Aí tem um beijo longo e a Glória, sem saber se gostou ou não, diz, teus lábios estão frios, quer dizer, molhados. Bom, agora nós temos uma rubrica. Rubrica são essas informações, normalmente entre parênteses, que não é fala de ninguém, enfim, né? Elas são informações de cena, digamos. Então, entra ali, ó. Apaga-se a pequena cena do dormitório, ilumina-se um espaço maior e mais central. É a sala da fazenda do Jonas. Então, essa sala está deserta, e aí surgem duas mulheres ali. Dona Senhorinha, digna, altiva, a mulher do Jonas, né? Extremamente formosa. E quem é a outra? A tia Ruth, que é a irmã da Dona Senhorinha. Sabe qual é o detalhe? É meio que o avesso da Senhorinha, porque é a velha solteirona, taciturna e cruel. Dona Senhorinha, mais madura do que no retrato, pois já se passaram vinte e tantos anos. Claro, ela já tem quatro filhos aqui. Então, essa ideia, né, de que quando o speaker fala das fotos do álbum de família, isso é lá no passado mítico. E depois nós temos o que? A cena no presente, que se desenrola vinte e tantos anos depois. Bom, aqui nós temos as duas irmãs. De novo, né, lembrar um contraste entre elas. A senhorinha é bonita, a Ruth é feia, e começa a ter um gemido de uma mulher ali perto, que está sentindo as dores do parto. Na verdade, é uma menina que está grávida ali, e está sentindo as dores do parto. E qual é o detalhe? É uma menina que o Jonas engravidou, traindo a senhorinha. Então, a gente já vai ver, assim, esse fascínio dele de levar meninas para ali, virgens, enfim, e transar com elas, né. A tia Ruth, na janela olhando para fora, é Nonô outra vez. Só que Nonô, lembrar, né, que esse grito que a tia Ruth disse que é do Nonô, o Nonô é um filho do Jonas e da senhorinha, só que esse aí enlouqueceu. E a gente depois vai saber por que ele enlouqueceu. E a tia Ruth, sempre cruel, né, dizendo assim, ah, ter um filho assim, louco e tudo mais, é uma coisa meio vergonhosa. E a tia Ruth, querendo, como ela é cruel, querendo provocar a senhorinha, irmã dela. Imagina que enlouquece, a primeira coisa que faz é tirar toda a roupa e viver no mato assim, porque a gente está numa fazenda ali. Ó, o Nonô vive como um bicho, você não viu outro dia da janela ele lamber no chão? Deve ter ferido a língua de tanto lamber esse chão aí. Bom, e a dona senhorinha é mãe dele. E o que ela diz? Talvez que o louco não sinta tanto a dor assim, né. Ela vai dizer, Nonô é muito mais feliz do que eu, diz a senhorinha, sem comparação. Às vezes eu gostaria de estar no lugar do meu filho. E a gente vai entender um pouco essa senhorinha daqui a pouco, né, por que ela tem essa vida aí um tanto até desgraçada também. E ela diz que pelo menos o Nonô não se esquece da família, porque está sempre gritando ali perto e que está com saudades da casa. Mas a tia Ruth diz, né, que não, que ele nunca gostou daquilo ali e tudo mais. E a dona senhorinha diz, Bom, já vimos, né, que a mãe, a senhorinha, já está mostrando meio essa questão jocasta em relação ao filho Nonô. Ela gosta muito do filho, que ele tivesse saudade, mas só dela. E por quê? Porque a gente vai ficar sabendo depois que ela é apaixonada pelo filho Nonô. E esse filho Nonô é louco, vive pelado, está sempre lambendo o chão. Mas aí chega quem? O Jonas, que é o marido, é um cara nervoso, que lembra a figura de Jesus Cristo. E aí aqueles gemidos sempre da mulher grávida. A mulher grávida está dizendo, né, sempre numa voz grossa, apesar de quem sofreu demais, gritou demais. Ela grita para o Jonas, Desgraçado, me aleijou, te amaldiçou, tu vai pagar o que me fez. E quem é que é essa mulher grávida que está ali gemendo, está praguejando? É uma menina que o Jonas engravidou. E ela está ali sofrendo as dores, né, quase do parto. E o Jonas quer saber quando é que vai vir o médico, porque está numa fazenda e é difícil o médico chegar ali. E aí estão dizendo para ele que talvez é só no outro dia. E lembrar sempre que os berros do Nonô, o louco, né, e os gemidos dessa menina grávida aí, são quase que intermitentes. Eles vão ser meio que constantes durante toda a peça. Então, assim, um cântico terrível, né, o gemido da mulher grávida ali, sofrendo, e o Nonô, o louco, também gritando. E aí a senhorinha vai dizer, né, quase uma criança, esta menina que está grávida ali, falando para o Jonas. E o Jonas, sei. E a dona senhorinha, ela não tem nem formas direito, vai fazer ainda 15 anos, não sabia como era esse negócio de filho. E aí o Jonas está interessado, né, no que o Nonô está gritando lá, o filho dele, e dizia, ó, hoje ele está possesso e tudo mais, né, mas a senhorinha está preocupada com a menina grávida. Jonas, essa menina não podia ter filhos. E aí o Jonas, pode sim, você que está com coisa. E só para vocês não estranharem, olha que situação, a senhorinha está aceitando, o Jonas ali está, tem engravidado uma menina na casa deles. e a senhorinha sabe dessa perversão sexual do marido e acaba aceitando. E qual é o detalhe, né, que a gente vai ficar sabendo, quem é que consegue essas meninas para o Jonas, leva ali para a fazenda, é exatamente a Ruth, que é a irmã da senhorinha. E a Ruth diz assim, ó, já tenho outra menina para você, Jonas. Você conhece? E o Jonas fica interessado. Já veio aqui? E a tia Ruth vai se excitando, reparem, né, veio sim naquele dia, até você olhou muito para ela, eu notei. E aí o Jonas, ele vai se interessando, como diz a rubrica ali, ó, se aparecer alguma pergunta sobre as rubricas, são essas em parêntese, ó, ele vai esticando as pernas sensualmente. E aí como é que essa menina, mais ou menos, e a tia Ruth, olha, os homens andam assim atrás dela, se você visse. E aí a tia Ruth diz que veio essa menina tomar banho numa lagoa, que vale a pena, ou seja, aqui o pai, o Jonas, transa com meninas, a tara dele, a perversão dele é transar com meninas entre 12 e 16 anos, meninas virgens, segundo o texto, e na própria casa, ou seja, um pedófilo, um pervertido ali, e a senhorinha sabe, aguenta, e por que ela aguenta? Depois a gente vai saber também os detalhes, porque cada personagem vai ter, digamos, uma máscara que vai caindo conforme o tempo passa. E aí o Jonas pergunta se essa menina é casada, e a tia Ruth vai dizer assim, casada o quê? Só noiva, mas o noivo... Bom, agora ela é desbocada, diz a tia Ruth, como você não faz a menor ideia, diz cada nome, e aos berros, na frente de todo mundo. E o Jonas, desnome, e qual é a idade dela? E a tia Ruth, novinha, 16 anos. E aí o Jonas fica preocupado, né? Tá, mas, ela fala muitos palavrões, e tudo mais, essa história de desinomes feios, sem quê, nem para quê, maluca, e a tia Ruth, maluca coisa nenhuma, e a dona senhorinha, sem aparente consciência do que está dizendo, acho que o amor com uma pessoa louca é o único amor puro. Reparem que ela já está insinuando uma coisa que, se no começo do livro a gente não pesca bem, no final a gente vai entender, porque ela teve esse relacionamento com o nono, o próprio filho. Então, olha o que ela está dizendo, acho que o amor com uma pessoa louca é o único puro. Diz isso olhando para fora com certa doçura, claro, pensando em quem? No nono. Então, quem está aqui dizendo assim, mas só um pouquinho, essa família é toda pervertida, isso, isso. Aqui é o Nelson Rodrigues fazendo uma peça mítica, uma tragédia em três atos, e dando início a essa chamada, o ciclo do teatro desagradável. Bom, o Jonas, diz que se essa menina for louca, ele não quer. E agora a gente vai ver como é que está essa mulher grávida aí. A mulher grávida está ali, eu não posso, meu Deus do céu, minha Santa Teresinha, me dê uma coisa para eu tomar. Enquanto isso, a tia Ruth, ela vai atiçando o Jonas, atiçando a questão sexual, vai falando das meninas. Reparem que aparece o Jonas e olha a rubrica que tem ali, em fogo. Então, arranja essa menina, arranja, arranja logo, né? E acaba de entrar atrás da tia Ruth, o avô da nova conquista de Jonas, um velho de barbas bíblicas. Apoia-se num bastão porque tem uma das pernas enroladas em pano em virtude de uma aparente elefantíase. Reparem, vem agora o avô dessa menina e esse avô vem e começa a puxar o saco do Jonas, fala bem dele, diz que conheceu o Jonas ainda pequeno, mas a tia Ruth diz para ele ir direto para o assunto, né? Chega, Tenório, fala. E aí o avô diz que vai trazer a neta para o Jonas. Está ali a neta para ele, né? Aí o que ele vai dizer? Agora, minha neta, duvido, seu Jonas, eu me arresponsabilizo. Ele fala, arresponsabilizo. Tão limpinha, não tem uma ferida. Se minha neta perder o respeito, o senhor não se aveste de me chamar. Dou de cinto nela. Reparem, então o avô vem ali levar a guria. Ele diz, meu Deus, que perversão é essa, né? E o Jonas diz, eu gosto de menina sem vergonha. Mulher não, menina de 14, 15 anos, desbocada que seja. Então o Jonas vai ter nessa tara aí. Então, até lembrar lá no começo, para quem não captou, ele se casou com 25 anos, com a senhorinha que era a prima dele que tinha só 15 anos. Bom, a dona senhorinha dizendo, né? Mas a minha filha, Glória, diz ela, Glória não é desbocada, Jonas. Glória não diz palavrões, é menina e tem 15 anos. E o Jonas meio que caindo em si, né? Não, 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 só um pouquinho. A minha filha é uma santa, uma santa de louça, de porcelana e a tia Ruth como que para despertar o Jonas de novo é o interesse da menina, né? Tá aí, a menina que eu trouxe, né? O Jonas está ali. Eu queria uma garota de 15 anos pura que nunca tivesse desejado, que nunca tivesse dito um nome feio. Aí ele olha para a tia Ruth, Ruth, quero a neta do velho aqui hoje. E a dona senhorinha diz, né? A mulher do Jonas, reparem, hoje não, hoje não pode ser. E aí o Jonas ignora a mulher, né? E diz assim, ó, tia Ruth, muito obrigado, minha cunhada, enfim, só tu me entende. E aí a dona senhorinha continua ali a proteger o nonô, diz que para o Jonas nem pensar em tocar um dia, bater no nonô. E o Jonas fica violento, diz assim, ó, completamente doido esse meu filho, só tem de humano ódio a mim, ao pai. Quando sai do mato e me vê de longe, atira pedras. Então a gente começa a ver, entender essa família toda complicada aqui, né? E aí, lembrar, né, quando sai do mato e me vê longe, atira pedras, o nonô sai do mato porque o cenário é uma fazenda. Bom, aí o Jonas diz que o outro filho dele, que a gente não falou ainda dos outros filhos, né, o Edmundo e o Guilherme, a gente só tocou em dois por enquanto, que é a Glória e o nonô. E a gente fica sabendo que esse Jonas diz que esse outro filho dele, o Edmundo, também não gosta dele, né? E a dona senhorinha diz, sim, mas ele não gosta de ti, você não botou ele para fora de casa três dias depois do casamento? E aí o Jonas diz, é, mas nem o Edmundo gosta de mim, nem o nonô e nem o Guilherme, ou seja, os três filhos que odeiam o pai aqui. Bom, então lembrar, né, na verdade que nenhum dos três filhos gosta do pai, o Jonas, e a gente até suspeita por quê, né? E o Jonas volta a falar bem da tia Ruth, diz que ela, sim, que faria tudo por ele. Eu tenho certeza de que se eu ficasse leproso, talvez meus filhos e minha mulher me matassem a pauladas. Mas você, tia Ruth, não teria nojo de mim nenhum. E a tia Ruth ali, né, não se excite, Jonas, lhe faz mal excitar-se. Então, reparem, é um cara muito em fogo excitado, né, sempre o Jonas. E a dona senhorinha diz, né, para a irmã, que é a tia Ruth, diz assim, ó, tu não me traz essa menina aqui. E a dona senhorinha começa a suplicar, mande essa mulher, essa menina de volta, Deus lhe pode castigar. E a tia Ruth, tanto faz se Deus me castigar. Reparem, Deus castigar, tem quadro ali, é também uma grande ironia, é uma família muito religiosa, com termos, quadros, mas que é uma perversão só. E aí a dona senhorinha fala da filha Glória, e o Jonas, né, quer saber o que tem a filha. E aí o Jonas levanta-se perturbado, mas aconteceu o que? Diga, você está escondendo de mim o que, senhorinha, né? Não sei de nada, o telegrama só diz que a Glória, nossa filha, vem, tá? Telegrama da Madre Superiora. E a senhorinha diz, né, que a filha Glória, um dia disse que o pai, com a barba, o cabelo, parecia Jesus Cristo. E aí o Jonas, ele gosta desse paparico da filha para com ele, porque os três filhos odeiam e a filha gosta dele. E aí, quando ele fica sabendo que a Glória vem só no outro dia, então ele pede para a tia Ruth trazer a menina já para já para ele transar com ela, né? E a dona senhorinha, sempre humilhada, diz que o filho Edmundo está aí, que chegou hoje, sozinho, sem a mulher, e o Jonas fica indignado, né? Diz assim, mas esse menino não era mais para voltar para cá? Por que ele voltou e tudo mais, né? E a dona senhorinha veio me ver, Jonas. veio te ver, é teu filho, certo? E o Jonas diz, dispenso, ferozmente. Bom, então a gente fica sabendo no meio do caminho que o Jonas já bateu muito nesse filho dele, o Edmundo. A tia Ruth, enquanto isso, sai, vai buscar a menina para o Jonas e a senhorinha diz para o marido, né? Desculpa, diz para a tia Ruth, sem vergonha. E a tia Ruth diz, e o quê? Você, sem vergonha. E aí a tia Ruth fica braba, né? Acaba dizendo que ela faz isso porque nenhum homem na vida tocou nela ainda. E a dona senhorinha olha para a irmã, fica cruel também um pouco e diz, sim, nenhum homem tocou em ti porque nenhum quis. Você não é nem mulher. E a tia Ruth diz, graças a Deus, ainda não fiz o que todas fazem ou querem, o que você fez. E a dona senhorinha meio que toma nos dedos, ela diz, tu nunca vai ter homem mesmo porque tu não tem cadeiras, não tem seios, não tem nada. E vai fazendo uma mímica enquanto isso, né? Tu é uma tábua. Ser séria assim, minha filha, quero ver séria, bonita, desejada, com todos os homens malucos em volta. E aí começa essa pequena discussão entre as duas irmãs, né? E aí a tia Ruth começa a ficar muito braba com a irmã senhorinha e diz assim, ó, tu quer saber de uma coisa? Eu menti pra ti quando disse que nenhum homem tinha tocado em mim. A dona senhorinha diz assim, ah, é, houve um homem que teve coragem e tudo mais e a tia Ruth diz, né? Também foi só uma vez. E esse homem estava bêbado, mas não faz mal. Nenhum homem antes tinha olhado pra mim, ninguém, nem pretos. Foi uma graça de bêbado que fizeram comigo. Eu sei, mas o fato é que fui amada. Até na boca ele me beijou, como se eu fosse uma dessas mulheres muito desejadas. Esse homem, e ela muda de tom e diz, senhorinha, esse homem foi o teu marido, o Jonas. Então, mais uma perversão aqui, né? E o Jonas se intromete, diz que o Ruth não era pra contar isso aí, né? E a gente fica sabendo mais uma perversão aqui na família. Reparem, a tia Ruth, a irmã solterona, feia, não tem um encanto sexual, como diz o texto, vai arranjando essas menininhas pro Jonas aí, né? Enfim, transar. Só que isso, ela faz como uma espécie de gratidão ao Jonas, porque o Jonas teve uma noite de sexo, de amor com ela. Reparem também aquele tema, né? Das duas irmãs com o homem, enfim, perversão aqui. E a tia Ruth diz, por isso é que eu gosto dele. Sabia que tinha sido aquela vez só, que não voltaria a acontecer nunca mais paciência, mas como foi bom, agora o que ele quiser eu faço. Quer que eu arranje moças, meninas de 13, 14, 15 anos? Arranjo. Só virgens? Pois não, pra mim é um santo o Jonas. Está acabado. Reparem todos os desvios de personalidade, de conduta, as taras, as perversões. E o Jonas diz, né, pra senhorinha, que a senhorinha nunca fez nada por ele, de ir buscar, vê se pode, né, de ir buscar as meninas virgens pra ele transar. e aí o Jonas vai pra cima da mulher e pergunta, né, quem é que é sem vergonha ali? E a senhorinha diz, não sei, sabe sim quem é. E a dona senhorinha diz, nós três. O Jonas, não, diga direito. A senhora diz, eu, a sem vergonha sou eu. Então, lentamente saem os três de cena, entra uma rubrica dizendo que os três saem de cena, cai a luz, fica o palco vazio e começa a gemer e a falar à mulher grávida. O que que diz essa mulher grávida? Reparem, é uma menina que o Jonas engravidou. Está ali sofrendo. Eu fui atrás da conversa, acreditei, diz essa mulher grávida, dei trela, ah, mas se eu soubesse que a dor era tanta, tomara que te pegue uma doença. Apaga-se totalmente o palco central, ilumina-se o álbum de família, segunda página do álbum de família, o mesmo fotógrafo, mais velho, 13 anos. Por quê? Porque da primeira foto pra segunda foto agora, se passaram 13 anos. mesma máquina, mesma misancene. Bom, aqui que a gente tem a família toda, Jonas e senhorinha, agora com os quatro filhos. Então, nesses 13 anos nasceram os quatro filhos. Guilherme, Edmundo, Nonô e Glória. Esta última no joelho de senhorinha. Dois meninos de marinheiro, Guilherme, mais velho e habitual imbecilidade. E aí entra a voz do speaker. O speaker vai dizer, lembre que o speaker é a voz da opinião pública, uma espécie de couro da tragédia grega aqui. O speaker diz, segunda página do álbum, agora não estamos mais em 1900, mas em 1913, um ano antes do chamado Pandemônio Louco. Senhorinha não é mais aquela noiva tímida e nervosa da primeira foto. Porém, uma mãe fecunda, quatro filhos, do seu consórcio com o primo, reparem que de novo coloca-se a palavra primo, nasceram pela ordem de idade, Guilherme, Edmundo, Nonô e Glória. Bom, enquanto isso, na sala principal da fazenda está saindo uma menina de um quarto, porque é aquela questão da cena, que nós vamos depender, que a tia Ruth trouxe a menina que era para o Jonas, o Jonas já transou com ela, está saindo do quarto e o Jonas apertando o cinto e a menina está fugindo, entra o avô dela e o avô diz, tudo certo, seu Jonas, tudo direitinho e o Jonas diz, é, mais ou menos. O Jonas começa a explodir, e aí diz, é, mas a minha neta não sei o que e o Jonas diz, eu bom velho safado desapareça antes que e o avô começa a ficar em pânico, as ordens, as ordens, por favor, não faça nada, e aí sai o avô. Então, nós já sabemos que mais uma vez o Jonas transou então com uma menina. Entra a dona senhorinha, a esposa do Jonas diz que viu a menina e o Jonas na maior cara de pau diz que essa menina é mais interessante do que a própria esposa, a senhorinha e a senhorinha diz, né, lógico, ela tem mais cadeiras, mais busto, transpira mais, eu quase não transpiro, ela anda imunda e eu não, mas você precisa, não é de mulher assim, gosta. E aí começa essa briga entre eles aqui. E agora surge o Edmundo. O Edmundo, ele voltou para casa, ele brigou com a esposa, a Heloísa, e agora voltou para casa. E o Edmundo, como diz ali, jovem, bonito, certo que de feminino, diz o seguinte, eu vi uma mulher saindo daqui, mãe, né, e a dona senhorinha, você me prometeu, Edmundo, tipo, não vai brigar com o pai, né, e o Jonas, e não é mulher, o Jonas corrige, é menina. E o Edmundo olha para a mãe, tipo, mãe, como é que tu aguenta quem é essa mulher? E aí a dona senhorinha já muda de assunto, diz que não é ninguém, enquanto que o pai, o Jonas, diz que é uma vergonha, o filho está ali, que foi expulso de casa, corrido, e agora está voltando ali, para quê? E o Edmundo, sem ligar o pai, como se o pai não existisse, né, de novo, mãe, quem é essa menina, mãe? E a dona senhorinha, não tem importância, meu filho, é bobagem, e tudo mais, né, e aí ele fica muito indignado, como é que tu tolera uma coisa dessas, e tudo mais. Antigamente, diz o Edmundo, eu via certas coisas, mas eu era criança. Então, tudo isso acontece aqui, dentro de casa, na sua frente, mãe, e você vê tudo, suporta e não diz nada. E aí a dona senhorinha, pede uma coisa para o filho, né, que ele não fique tocando no assunto, e que ele vá pedir, já que está na casa agora do pai, né, pedir a benção do pai. E o Edmundo diz, não, de jeito nenhum. E o Jonas, está andando pela sala ali, diz assim, eu expulsei, Edmundo, vou ser daqui, dei na tua cara, ele correu, não é homem. E aí, entra a tia Ruth também, começa ali a fuxicar na família, né, e o Jonas diz, me criticar o meu filho, um sujeito que acaba de largar a mulher, porque não fez então como o Guilherme, que continua firme no seminário, estudando para padre? Bom, aqui a gente fica sabendo então, insere-se o outro filho, né, o Guilherme que faltava, que é um seminarista. Eu sei por quê, porque o Guilherme é frio, frio não, feminino até. Bom, o Jonas, né, ele diz que o Edmundo, deveria ser como ele, um cara quente, que só pensa em mulher, enfim, né, e o Edmundo diz, não, eu penso em mulher, mas numa só, não que nem tu, que pensa em 500. E aí, perguntam para o Edmundo, quem é que é essa única mulher aqui? E, essa única mulher, quem é a resposta mesmo? A gente vai ficar sabendo, é a mãe, ele é apaixonado pela mãe, o Edmundo é apaixonado pela própria mãe, ou seja, não consegue se livrar da paixão que sente pela mãe, tanto é que ele acaba voltando para casa, se separa da Heloísa, enfim, porque ele tem uma paixão extrema pela mãe. E o Jonas, está ali, confessou, pensa numa mulher, apaixonadamente, tanto faz pensar numa, como em todas. Aí, o Edmundo diz, é outra coisa, eu não ando atrás de vagabundas do mato, que nem o senhor, que ainda por cima, devem ter doença ou diabo, só tenho e só tive um amor. Então, lembrar aqui, né, que, esse amor não é a esposa, a Heloísa, mas esse amor é a própria mãe. E o Jonas fica instigado, ele quer saber quem é esse amor, mas o Edmundo não diz o nome. Aí o Jonas fica brabo, diz que o filho quer só matá-lo, enfim, mas que o Jonas vai tomar providências. O Jonas diz, eu vou avisar a todo mundo, que se um dia eu aparecer morto, já sabe, não foi acidente, não foi doença, foi meu filho, Edmundo, que me matou. Em alguns momentos, o Nelson Rodrigues coloca essas palavras todas em maiúscula, como vocês estão vendo aí. Bom, aí o Jonas diz que o Edmundo tem medo, e diz, vem cá, meu filho, tomar a bênção, vem do seu pai. E aí o Edmundo vai se aproximando do pai, acaba revelando que quando ele era menino, o pai só humilhava a ele, só batia, e o Jonas diz, vem ou não vem? Aí a dona senhorinha começa a mudar, não, Edmundo, não vai. E aí o Edmundo diz, por que fazem meninos tomar a bênção do pai? Meninos só deviam tomar a bênção materna, mãe, a mão da mulher é outra coisa, sua menos, não tem cabelo, nem veias tão grossas. Como que inteiramente dominado, Edmundo curva-se rapidamente, beija a mão de Jonas. Beijei a mão do meu pai em cima de suor. E é o fim desse primeiro ato, nessa quase absurda cena de passividade do filho frente ao pai aqui. Bom, entramos no segundo ato. Abre com a terceira página do álbum, agora o retrato da glória, na primeira comunhão, de joelhos, mãos postas, o fotógrafo dá adolescente uma ideia de pose mística, que deve-se fazer, para isso a joelha junta as mãos, revira os olhos. Aí o fotógrafo vai ajudando a compor ali a foto, entregando o rosário, o livrinho de missa para a glória, e a dona senhorinha está ali junto também. E o speaker vai falar. Menina e moça, como muito bem diz o autor quinhentista, glória recebeu uma esmerada educação. A inocência resplandece na sua fisionomia angelical. Mãe e filha se completam. Desfaz-se a pose, mãe e filha se abraçam com extremo carinho. Mãe é sempre mãe. Bom, e aí a dona senhorinha apaga o fotógrafo, vai se afastando, e a glória, a gente fica sabendo, que é uma menina obediente, respeita. Apaga-se a cena do álbum, vamos para o presente. Saímos do passado mítico, entramos no presente. Sala da fazenda, ninguém no palco, a mulher grávida recomeça a gemer. Como se fosse um pano de fundo, a mulher grávida gemendo, e os gritos do Nonô. Bom, então a gente sai desse passado, e essa mulher grávida aqui está totalmente rouca, já de berrar, de chamar por ajuda e nada. Entram Edmundo e Dona Senhorinha, parecem chegar de um passeio. E aí o Edmundo não entende como a mãe suporta tudo aquilo vindo do marido, o Jonas. O Edmundo diz, seria tudo melhor se em cada família alguém matasse o pai. Olha, uma frase conhecida do Nelson Rodrigues, seria tudo melhor se em cada família alguém matasse o pai. Bom, e aí a senhorinha pergunta, né, se ele quer que, enfim, né, ela se mate. Ele diz, não, 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 de jeito nenhum. Aí o Edmundo diz, se você morresse, mãe, não sei, não quero que você morra. Nunca. Não posso imaginar você morta, mãe. Prefiro você viva, mesmo que um dia entre para a casa da Mariazinha Bexiga. Essa Mariazinha Bexiga aí é tipo um cabaré de mulheres decadentes. Bom, e a dona senhora diz, que loucura. E o Edmundo diz, às vezes eu penso, fico imaginando você entre as mulheres da Mariazinha Bexiga, sem um dente na frente, bebendo cerveja. Bom, enquanto eles estão conversando aí, também um papo meio louco, vem o Jonas. E o Jonas quer saber por que o filho Edmundo se separou da Heloísa. E aí ele diz, ó, pai, os gênios não combinavam. E o Jonas, meio que se afastando e dizendo, é só não compreendo o Guilherme. Não pode ser tão frio assim. Como vai ser um padre, um seminarista, ele é filho da minha carne, deveria transar todo dia. Isso que ele está querendo dizer, né? E a dona senhorinha diz, Guilherme era tão... Desde menino não saía da igreja. Então já estava isso, né? Como uma vocação, certo? E o Jonas diz, tem que ser como eu. E a dona senhorinha diz, dizendo, não, ele está sempre com um livrinho de missa. Então o Jonas não entende como o outro filho dele, o Guilherme, que não apareceu ainda no palco, não tem desejo sexual como o pai. E aí o Jonas acha, né? Enfim, que um dia, talvez o Guilherme apareça ali, dizendo que abandonou o seminário, que vai querer transar com mulheres e tal, aquela coisa toda. E na mesma hora entra o Guilherme, em tempo de ouvir as últimas palavras do pai. E o Guilherme vai dizer, sim, pai, larguei o seminário. Aquela coisa assim que uma cena bate com a outra, né? E o Jonas fica espantado com a visita do filho, né? Aquela coisa assim, coincidência, mas ao mesmo tempo muito feliz. Ele acha que Deus ouviu as palavras dele, né? Eu sei para que você deixou o seminário, meu filho. Você desistiu de ser padre. Sei, sim, para ter liberdade, para dar em cima de alguma prostituta, a questão sexual aqui. E aí o Guilherme diz, não, pai, eu não me interesso por prostituta. E aí, o Jonas, né, vai dizer, eu gosto de mulher novinha, novinha. O Jonas está dizendo ali, né? E vocês ninguém sabe por quê? E seu gosto qual é, Guilherme? Você agora é como eu, como aquele ali, indica Edmundo. E o Jonas diz, né, que a única que escapou, digamos, dessa perversão sexual deles ali é a Glória, que é a filha, para ele é a filha inocente. E aí o Jonas fala para o Guilherme, que não te aconteça como aconteceu a Nonô, que ficou maluco. Na certa foi de pensar demais em mulher. Agora lambe a terra, ama a terra com amor obsceno, de cama. Só quero te avisar uma coisa, menina, não, nem mulher muito novinha, compreendeu? Nunca. Enquanto ele está falando isso, ouvem-se os gemidos da mulher, da menina grávida, né? E esse cretino do médico que não vem nunca, né? E aí o Jonas diz para Edmundo que está esperando ele pedir a benção. E enquanto isso, a mulher grávida está soltando ali os gemidos, com aquele pano de fundo. E a dona senhorinha diz, coisa horrível. E o Jonas, também tu, ela não tem bacia, bacia de criança, como é que ela vai ter um filho, o Jonas? Bom, aí o Jonas vai dizer, se não fosse eu a transar com ela, seria outro. Mas Jonas, tão estreita, e eu com isso, tenho culpa que ela não tenha bacia? E aí o Guilherme vai até a porta do quarto da mulher grávida e fala de lá. E aí o Guilherme começa a ficar muito indignado com isso, porque ele vai citar um caso antigo do pai, que o pai trouxe para ali uma menina que era muda, que era estrábica, que era vesga, né? E teve um caso com ela ali também. E a tia Ruth passa levando uma bacia grande para o quarto da mulher grávida. Olha um momento para a cena, deixa a bacia lá e volta interessada. Ou seja, ela gosta da fofoca ali, né? E o Jonas meio que se defendendo. Mas por acaso transar com uma menina muda não é mulher? Só por causa de um defeito? Qual é o problema? Então ele acha que esse é só o defeito, né? E aí o Guilherme vai dizer, é, mas depois ela pegou gravidez, durante as dores, veio se arrastando, queria ter o filho aqui. E eu encontrei essa menina, vesga, muda, querendo ter o filho aqui. E eu encontrei ela no meio do caminho. E o Guilherme disse que essa menina quis fugir. mas eu pisei o ventre dela e dei pontapé nos rins dela. E aí o Jonas diz, tu é um assassino, né? E aí o Guilherme diz, não, eu não me arrependo. E aqui a gente vê que cada personagem que surge é um com mais desvio de comportamento do que o outro. Porque a gente pensa, pô, o Guilherme veio do seminário e tudo mais. Não, olha só o que ele já fez também, né? E o Guilherme diz que deveriam fazer a mesma coisa com essa menina que tá ali grávida gemendo. E enquanto isso, aquela menina grávida tá ali gritando que vai morrer e a tia Ruth diz, ó, as dores dela estão aumentando e a dona senhorinha vai até o quarto lá ver. Bom, e o Jonas? O Jonas diz assim, né? Meus filhos querem me criticar. Se soubessem o motivo que eu tenho, um grande motivo pra fazer o que eu faço e coisas piores, diz ele. E aí, a tia Ruth, ela tá vendo tudo e ela protege sempre o Jonas. Fica brava com o Guilherme e o Guilherme diz que ela, a tia Ruth, tem que sair dali. Você, que é a alma danada daqui de dentro, o demônio, tu, tia Ruth, né? Não discuta, saia daqui. E aí, a senhorinha também diz, né? Pra Ruth sair, mas a tia Ruth começa a se proteger, dizendo assim, ah, mas olha só, ninguém nunca gostou de mim. mesmo a minha mãe, a minha mãe só gostava da senhorinha, não de mim e tudo mais, né? E aí, a senhorinha diz, você não está regulando bem. Ela, papai, todo mundo, ninguém nunca gostou de mim, nunca, nunca, nunca. E o Guilherme pega o pulso dela e começa a torcer e para ela sair dali, né? E a tia Ruth diz que todos ali são desejados para alguém, mas ela nunca foi desejada por ninguém, digamos, né? Só que o Guilherme continua a sair daqui e ela vai dizer, vocês não podem fazer isso comigo. Não podem, ela vai gritar. por que que vocês não podem me mandar embora? Porque eu conheço os segredos da família. Sei por que o Guilherme e Edmundo voltaram, eu sei, eu sei por que que o Nono enlouqueceu, eu sei por que mandaram glória para o colégio interno, não deixe, não consinta. Então a gente vai começar a entender agora todos os segredos dos filhos também, porque a perversão sexual do Jonas a gente já conhece, a gente já conhece, de certo modo, a questão que vai vir a público depois, a questão da senhorinha com o filho Nono, e aí tem todos esses detalhes também do Guilherme, do Edmundo, da Glória, tudo isso aí, então, daqui a pouco vai acontecer. E aí a tia Ruth se agarra ao Jonas e ela está dizendo que todos ali são contra ela, diz que também são contra o Jonas, e ela pede ajuda para o Jonas, mas o que ele diz? Não desejo você, nunca suportei as mulheres que não desejo, por isso detestei sempre a minha mãe e as minhas irmãs. Bom, e aí o Jonas, para piorar, ainda diz que a tia Ruth é uma mulher feia, e a tia Ruth diz, e eu tenho culpa? Tenho culpa de ter sido feia? Você, Jonas, uma vez também me quis, e o Jonas diz, mas eu estava bêbado, bêbado completamente, e aí a dona senhorinha chama a Ruth, diz que a mulher grávida vai morrer se não forem ali, e o Jonas, numa espécie de remorso, diz, não tem contas meninas que ela me arranjou, e ele fica iluminando, se iluminando, e virgens, diz o Jonas. Tomar um pouquinho d'água aqui. Bom, então, qual é o detalhe que a gente vê aqui? O Jonas é agradecido a essa tia Ruth, a cunhada dele, porque vai trazendo as meninas virgens para ali, e ao mesmo tempo, ele transou uma vez com a tia Ruth, e a tia Ruth é agradecida também a ele. Bom, aí o Jonas meio que pega um chicote, tenta imitar o pai dele, enfim, o Jonas imitando o pai dele, batendo nos móveis ali, ele fica meio fora da casinha. e aí o Guilherme vai sair, mas ele vai acabar dizendo uma bomba ali, Glória foi expulsa do colégio. Bom, e aí o Jonas quer saber por que a Glória foi expulsa, mas o Guilherme não responde, ele vai insinuando coisas, vai falando aos poucos, diz que a Glória foi expulsa por causa de uma menina, e a gente já sabe desde lá do início que é a Tereza, e o Guilherme diz, ela e a menina mantinham correspondência, descobriram uma porção de biretinhos. e aí o Jonas diz, biretinhos? Sim, andavam sempre juntas, diz o Guilherme, trazante ontem, a irmã viu as duas conversando, fora de hora, no dormitório, ouviu a conversa toda, falavam em morrer juntas, e no fim, no fim, o que é que tem, diz o Jonas? O Guilherme diz, no fim, se beijaram na boca. Então, por isso que ela vai ser expulsa, então, do seminário. Bom, o Jonas fica agitado, acha que é só amizade da filha, que talvez, os professores não tenham visto que isso é só uma amizade, mas aí o Guilherme diz, não é só uma amizade, eu roubei um birete, e nesse birete mostra, a questão da relação amorosa, a relação sexual entre elas, né? Ó, a Tereza dizendo, Glória, meu amor, foi tão bom ontem, nem dormi pensando, sei que aquilo é pecado, mas não faz mal. E como é que termina? daquela que te amará até morrer e que nunca te trairá, Tereza. Bom, aí o Guilherme diz, né, que a Glória vai vir hoje ou no outro dia, mas que ninguém vai ficar indo na casa, porque a casa, ela é indigna, porque tem o pai, que é um ser indigno, né, e que o Jonas não pode ter contato com a filha. E o Guilherme diz por quê, né? Você mancha, pai, você emporcaria tudo, a casa, os móveis, as paredes, tudo. E o Jonas diz, e você? É melhor do que eu? Você, meu filho, tão sensual como eu? E o Guilherme, fui, eu fui sensual como você era, mas agora eu não sou mais, nunca mais. E aí, a gente vai entender por que ele não vai ser mais, digamos assim, né, uma pessoa sensual, porque o Guilherme conta que um dia, no seminário, numa noite com muito calor, ele acabou tendo um ferimento muito pesado. E aí o Jonas pergunta, mas, enfim, né, o que que é isso? O que que está acontecendo? E tudo mais, né? E que ferimento é esse? E o Guilherme diz, né, que o Jonas diz, né, ferimento como? E o Guilherme diz, depois desse acidente voluntário, eu sou outro, como se não pertencesse a nossa família. Só que assim, ó, o que que a gente vai ficar sabendo? O Guilherme, ele mutilou o órgão sexual, ele se castrou, ele cortou o pênis. Então, deixou todo o lençol ensanguentado, e por quê? Porque ele, seminarista, lá no seminário, ele ama de paixão a irmã, a glória. Então, o que ele fez? Ele se mutilou por amor, se castrou, exatamente, para não cometer o pecado de transar com a própria irmã, mas mesmo assim, mutilado, castrado, o Guilherme ainda ama a glória, não consegue reprimir esse desejo que tem pela irmã. Reparem que é uma bomba em cima de, bomba, é uma família mais pervertida do que a outra aqui, né, um membro mais pervertido do que o outro. Enquanto isso, a dona senhorinha, ela aparece no quarto da mulher grávida, vai dizer que a mulher grávida vai morrer se não fizer nada. Enquanto isso, apaga-se o palco central, ilumina-se mais uma cena do estúdio fotográfico. Vamos agora para mais uma foto. Senhorinha e tia Ruth, numa pose falsa como as anteriores, a artificialíssima, desta vez, não intervém o fotógrafo. Comentários sempre idiotas do speaker, dessa fala aí. O speaker diz, Senhorinha não é apenas dublê de esposa e mãe, é irmã também, extremosa, como as que mais o sejam. Durante a doença de Ruth, ela permaneceu na cabeceira da enferma como um esforçado anjo tutelar, nem dormia. Ilumina-se uma nova cena interior da igrejinha local. Bom, e aí as duas desfazem a pose e agora reparem, retrato imenso de nosso senhor inteiramente desproporcionado que vai do teto ao chão. Nota importante, em vez do rosto do senhor, o que se vê é o rosto cruel e bestial de Jonas. É evidente que o quadro, assim grande, corresponde às condições psicológicas de glória que vem entrando com Guilherme. Primeira providência de glória, olhar para a falsa fisionomia de Jesus. Então, aqui, nós temos também, apesar de ser catalogada como uma peça mítica, nós temos também essa questão toda psicológica, tem a questão de ser uma tragédia. então, está vindo a glória a partir de agora e a glória está com Guilherme, eles estão ensopados por causa de uma chuva que deu ali e tudo mais e a glória é uma adolescente muito bonita, muito linda e ela está agora surpresa, com medo, ela diz assim, que dê papai? Você não disse que ele estava me esperando, Guilherme? Papai vem já, não demora. Bom, e aí a glória vê o quadro aquele de Cristo, se ajoelha, reza e ela diz que o quadro, o Cristo, esse aí é igual ao pai, ao Jonas. A glória diz, essa igrejinha me faz lembrar tanta coisa e o Guilherme diz, glória, você precisa saber de certas coisas que estão acontecendo aqui em casa. E ela continua a dizer que o Cristo do quadro tem o mesmo rosto do pai, o Jonas, e enquanto isso, o Guilherme começa a falar da beleza dela, da própria irmã. O Guilherme diz, glória, eu posso estar aqui sozinho com vocês, desculpa, sozinho com você, onde é que eles estão aqui, lembrar que estão no interior da igrejinha ali, eu posso estar sozinho aqui com você e mesmo que eu fosse o único homem e você é a única mulher no mundo. E a glória diz, o que é Guilherme? O que está querendo dizer? Enfim, eu sofri um acidente e aí, enquanto isso, o Guilherme quer saber o que a glória, a irmã, fez com essa menina, por que ela foi expulsa do colégio? E a glória começa a chorar, se você soubesse a força que eu tenho feito para não pensar nisso, eu tenho certeza absoluta que ela vai se matar. E aí, o Guilherme pergunta, se o que ela fez com Teresa, enfim, era algo inocente, e a glória diz, que toda vez que a gente se beijava, eu fechava os olhos e via direitinho a fisionomia de papai, mas direitinho como estaria, indica o falso quadro de Jesus com sofrimento. Reparem, ela está beijando a Teresa, mas está pensando no pai. Olha a questão do complexo de Édipo aqui. E detalhe, a família, de novo, muito católica, imagens religiosas pela casa, mas é totalmente pervertida. E aqui, o Guilherme, que gosta da irmã, é louco pela irmã, que se castrou pela irmã, começa a ficar quase como uma espécie de ódio dela, exatamente por quê? Porque ela pensa só no pai. E aí, eles vão acabar ouvindo um grito, e o Guilherme diz, que é do irmão, o Nonô, que quando chove, ele gosta da chuva, que se esfrega nas poças, enfim, e a glória interrompe ele. Teresa me disse que o corpo do homem é uma coisa horrível, e o Guilherme confirma, e é. Bom, aí a glória vai chegar e vai dizer que se não fosse pelo pai dela, pelo Jonas, ela teria se matado. E o Guilherme, Glória, nós temos que fugir daqui depressa. E a glória diz, mas o que houve, Guilherme? Você está escondendo o quê? E aí, a glória pergunta, só um pouquinho, o papai não vem? Aí o Guilherme diz, o que é que tem papai? O que está sempre falando papai? Num lugar decente, papai não estaria numa jaula? Papai até já matou gente. E a glória não aceita se mentira a sua. Ele diz, sim, sim, matou e tudo mais, matou uma mulher, enfim, né? E o Guilherme começa a rir como um demônio, como diz ali. Ela apanhou gravidez na época de ter filho, veio se arrastando, gemendo, papai então pisou o ventre da mulher, pisou a criança, mulher, tudo. E a glória acha que ele está inventando, ela não está acreditando no irmão. E aí a glória diz que o Guilherme gosta de botar a malícia em tudo, é igual a tia Ruth, enfim, e o Guilherme diz, o que ele faz, o pai, o Jonas faz com a mamãe, Glória? E a glória diz assim, eu nunca notei nada, papai sempre tratou a mamãe direito. E aí o Guilherme acaba dizendo, né, que o pai só respeita Glória, por isso que ela não sabe de nada. E aí a glória, ela está dizendo, vocês estão sempre do lado de mamãe, mas eu não, eu estou do lado do papai. E a glória diz, eu não gosto da mamãe, eu não gosto, eu gosto do papai. E aí o Guilherme vai dizer, mas papai é pior. E aí começa essa discussão. Só que a glória não, agora ela está transportada, digamos, pensando no pai, papai não, quando eu era menina, não gostava de estudar catecismo. Só comecei a gostar, me lembro perfeitamente quando vi pela primeira vez um retrato de nosso senhor. Que, digamos, diz a rubrica do texto que ele tem essa vaga fisionomia, o Jonas com nosso senhor. E aí a glória diz que o dia mais feliz da vida dela foi quando ela fez a primeira comunhão. E ela começa a ficar desesperada. É uma coisa tão pura, tão bonita, que eu sinto por papai, que a irmã nunca compreenderia. Nem você, nem mamãe, nem ninguém. Ou seja, ela tem uma paixão pelo próprio pai. E aí a glória diz, e mesmo que seja tudo verdade, que papai tenha pisado numa mulher, que faça isso ou aquilo com a mamãe, que seja o demônio em pessoa, enfim, mesmo assim, Guilherme, eu gosto do papai, eu gosto dele. E agora vem mais uma revelação. O Guilherme diz, sabe por que que eu fui ser padre? Por que que eu resolvi renunciar ao mundo, ô glória? Não me interessa. E o Guilherme diz na cara dela, por tua causa. E o que acontece? Eles agora, né, começam a, digamos, a ter essas revelações. Então, eles são irmãos e aí o Guilherme diz, né, que só pensava nela, na glória, na irmã. E para não pensar, se entregou aos estudos religiosos. e que parecia ser o único puro ali na família, mas ele vai dizer que não, ele ama a própria irmã. E ele diz, pela última vez, queres vir comigo? Vem sim, sim. E agora ele diz, não, você nunca será dele, nunca, nunca será do papai. E aí o que acaba acontecendo? Reparem, o Guilherme não consegue suportar a ideia da irmã e do pai estarem juntos, né, enfim, porque o pai, na verdade, quando beija uma mulher, uma menina, via a filha e a filha, reparem, quando beijava a Teresa, via o pai. Então, ele não consegue suportar essa ideia dos dois, de repente, no futuro, ficarem juntos. O que ele faz? Ele puxa o revólver e acaba matando a própria irmã. Puxa o revólver, atira duas vezes, Glória cai de joelhos com as duas mãos amparando o ventre. E aí, na morte da Glória, ele acaba confessando, na morte da Glória, a própria Glória confessa o amor que ela tem pelo pai. Quando eu era menina, pensava que mamãe podia morrer, ou então que papai podia fugir comigo. Que dor aqui! Glória morre, mas ela morre revelando o amor que sentia pelo pai. Fim do segundo ato, entramos no terceiro e último ato. Bom, começa o terceiro ato com mais uma página do álbum, justamente a quinta. Nonô é um menino taciturno, excepcionalmente desenvolvido, dona senhorinha formosa e decorativa, como sempre. O speaker vem e diz Quinta fotografia do álbum. Nonô tinha apenas 13 anos na ocasião, mas aparentava muito mais. Tão desenvolvido para a idade, por uma dolorosa coincidência, este retrato foi tirado na véspera do dia em que o rapaz enlouqueceu. E por que que enlouqueceu o Nonô? Porque o pai, o Jonas, encontrou ele no quarto com a própria mãe e a senhorinha. E o Nonô ficou muito abalado, ficou mal do juízo e enlouqueceu. Reparem, Nonô e senhorinha transavam. Pobre Nonô, hoje a ciência evoluiu muito e quem sabe se ele seria caso para umas aplicações de cardiazol, choques elétricos e outros que tais. Ilumina-se a sala da fazenda, Jonas está só em cena. Bom, aí o Jonas pega um revólver, guarda no bolso, a mulher grávida ainda está gritando, chega a dona senhorinha que diz que está com mau pressentimento, ela continua a ouvir os gritos, os gemidos da menina grávida e ela diz ela não podia ser mãe de modo algum, não tem bacia, quase não tem bacia, Jonas. e enquanto isso, a mulher grávida está ali, seu Jonas, chamem o seu Jonas, seu Jonas, querendo chamar o responsável e a dona senhorinha diz que nos quatro partos que ela teve, ela foi muito bem e aí o Jonas diz que a senhorinha está reclamando, enchendo o saco, que ninguém nunca morreu de parto, que aquilo ali é só um caso de cesariana, só que a mulher grávida continua a chamar o seu Jonas e aí o Jonas vai até o quarto dessa totinha, como diz o texto ali, e a totinha já com despineia, eu acho que desta vez, seu Jonas, vou e ela diz a culpa é tua e a totinha diz num esforço supremo particular uma frase, seu Jonas, escreva Deus há de lhe castigar e aí o Jonas fecha a porta e o pior, a senhorinha e o Edmundo estão ouvindo tudo e a tia Ruth está ali também, enfim, e o Edmundo vai falar agora, eu sou o homem de uma só mulher, até hoje só gostei de uma só mulher, e a dona senhorinha diz, ah, o que eu tenho passado aqui nesta casa com este homem, Jonas, e aí ele aconselha a mãe, mãe, você tem que sair daqui, e o Edmundo diz, só matando o pai, certo, é só aquela ideia de matar o pai, e a dona senhorinha ao ouvir esse pensamento do filho, vai gostando da ideia, e vai pensando que de repente a morte do Jonas seja uma coisa legal, acha melhor matar quando estiver dormindo e tudo mais, aí de novo os gemidos do Nonô começam a falar do Nonô, o Edmundo vai dizer, mãe, você gosta mais de Nonô do que de mim, e a dona senhorinha não possa abandonar o Nonô, não posso sair daqui de jeito nenhum, então a gente entende essa paixão da mãe pelo Nonô. Bom, o Nelson Rodrigues diz, detalhe importante, Jonas vem apertando o cinto e só termina esta operação quando chega junto da esposa, reparem, por que ele está apertando o cinto? Porque ele foi lá bater na mulher grávida, ele bateu nela e a mulher grávida está ali, miserável, tu me paga e o Jonas está ali, enfim, e a mulher grávida disse que o Jonas vai pagar por tudo que fez, enfim, não só ele, mas a família toda, aí a tia Ruth está ali, ela está excitada dizendo assim, olha, a menina grávida toda torta, torcida com ataque e a dona senhorinha diz, eclampsia, os ataques, as convulsões, enfim, hipertensão e o Jonas diz assim, ela está liquidada, e o Edmundo fica muito indignado, fala para a mãe, mãe, larga esse homem agressivo que vive depravando meninas, enfim, e diz que a mãe é uma santa perto dele e o Jonas começa a rir, o que? a tua mãe santa está brincando, enfim, senhorinha, conte tudo e aí o Jonas começa a ficar como um demônio, conte que naquele dia, naquela noite, conte o que tu fez e a senhorinha não responde, mas o Jonas diz, um dia eu saí da cidade, voltei, cheguei de surpresa e vi uma pessoa saindo do quarto, a senhorinha estava com outro homem e ela não quis contar quem era, aí o que fez, o Jonas foi lá e bateu na senhorinha e o Jonas diz, só no dia seguinte ela me disse quem era, imagina quem e o Edmundo diz, não sei, o Teotônio, só que claro que é uma mentira, não foi esse Teotônio, como ele não viu quem era, ela inventou um nome, um tal de jornalista, um tal de Teotônio e aí a dona senhorinha diz assim, nunca me teve amor, ô Jonas, tive sim, até aquela noite, depois não, amor ou coisa parecida nunca mais depois que tu me traiu, bom, aí a dona senhorinha diz, Edmundo, ele me obrigou a chamar o Teotônio no dia seguinte e o matou dentro do meu quarto como se fosse um cachorro e o Jonas disse sim, matei, repare, o Jonas é um assassino também e a senhorinha disse que depois disso o Jonas todo dia, não importa, as pessoas vinham, ele batia na senhorinha para mostrar ali e o Jonas fica se defendendo que a senhorinha sempre foi uma mulher fria e a senhorinha diz para o Edmundo que era isso exatamente que ela queria contar antes para o Edmundo para o filho que ela era uma mulher fria e aí o Jonas tenta meio que se justificar enfim, a tua mãe é fria e eu posso ou não posso trazer mulheres para cá sendo ela fria e aí a senhorinha revela que tinha mesmo um amante enfim mas o Jonas agora também vai revelar que só tem um amor o Jonas vai dizer amor de fato eu só tenho um mas esse ninguém toca e a gente sabe quem é é a Glória a própria filha e ela também gostava do pai reparem e o Jonas diz que agora vai sair para matar um homem e ele abandona a sala nota importante ouvem-se dois tiros ao longe e aparece Tia Ruth com alguma excitação bom a Tia Ruth anuncia então que a grávida morreu e depois de ela dar a notícia ela vai para perto do Edmundo e revela que há sete anos por exemplo o Jonas desde que a senhorinha traiu o Jonas não toca mais nela o Jonas não toca mais a senhorinha desde o dia em que foi traído a luz se apaga sobre o final do primeiro quadro do terceiro ato sexta página do álbum Jonas numa pose taciturno como se tivesse morto por dentro o fotógrafo faz o diabo para conseguir uma atitude condigna mas Jonas parece pétrio bom bom aí entra o speaker sexta página do álbum último retrato de Jonas datado de julho de 1924 na véspera ele havia passado um telegrama ao então presidente Arthur Bernardes taxando de reprovável a impatriótica revolução de São Paulo nada lhe intibiava o civismo cogênito dois dias depois a sorte madrasta arrebatava três filhos deste varão de Plutarco não resistindo ao doloroso golpe Jonas enforcou-se numa bandeira de porta outros pretendem que foi a própria mulher quem o matou bom aqui basicamente o futuro da família os três filhos mortos o Jonas morto apaga-se o espaço destinado ao álbum de família e ilumina-se a igrejinha da fazenda onde por exemplo foi morta a glória dois esquifes em cena tipo dois caixões um deles com o corpo de Edmundo e outro com o corpo de Glória bom então a senhorinha agora está velando o filho entra a Heloísa a esposa de Edmundo aí a Heloísa diz que na estação teve um desastre um homem que caiu enfim entre os vagões lá e quem foi esse aí foi o Guilherme que se atirou num trem em movimento quem matou o Edmundo o pai quem matou a Glória o Guilherme Guilherme comete suicídio reparem né o que foi essa família e aí a dona senhorinha diz o que o Edmundo morreu e a Heloísa e eu tenho alguma coisa com isso tenho a dona senhorinha diz matou-se na minha frente na verdade que matou-se não foi o pai que matou matou-se bom então a Heloísa né ela está ali porque ela disse que só veio porque pediram para ela vir ali e aí a Heloísa diz né três anos vivemos juntos apaixonadamente três anos e ele nunca está ouvindo nunca tocou em mim e a dona senhorinha quer dizer que nunca e a Heloísa confirma né diz que o Edmundo às vezes procurava ela mas se lembrava de uma outra mulher que no caso é a própria mãe a senhorinha e não conseguia então a Heloísa diz que um dia fez de tudo sexualmente e tal mas não rolou e a dona senhorinha diz assim tudo como tudo que uma mulher pode fazer as coisas mais incríveis e mesmo assim não rolou e aí a Heloísa acaba revelando né que o Edmundo falou para ela que nasceu só para amar uma mulher que não era no caso a Heloísa e aí a dona senhorinha agradecida diz ó disse isso foi e aí ela vai até o caixão do filho e beija o rosto do Edmundo e a Heloísa diz uma vez Edmundo me disse só poderei me realizar sexualmente com essa mulher até achei interessante a maneira dele dizer realizar sexualmente e aí a Heloísa diz que um dia ele contou para ela o nome da mulher e a senhorinha começa a ficar exaltada diz que não poderia contar isso que era um segredo e a Heloísa diz segredo de família e a Heloísa diz a senhora não acha que essa mulher que Edmundo amava é muito baixa muito ordinária ordinaríssima e a dona senhorinha quem sabe bom e aí a Heloísa diz que o Edmundo também contou que a irmã Glória que agora está morta está ali no caixão achava o pai o Jonas igualzinho a Cristo e a Heloísa diz agora me explique por que você passa o tempo todo aí com seu filho e larga sua filha abandonada assim dona senhorinha olha na direção do caixão de Glória com uma expressão cruel diga por que só porque ele é homem e a gente sabe que a senhorinha não gostava da Glória nem a Glória gostava da mãe não gostei nem quando ela nasceu diz a senhorinha uma vez há muitos anos quase afogo Glória na lagoinha mas na hora veio gente faltou pouco para eu matar minha própria filha e aí a Heloísa fala da família de senhorinha diz que é uma família louca uma família pervertida e toda a família assim esse nonô esse doido anda no mato nu como um bicho apanha a terra passa na cara no nariz na boca e a dona senhorinha diz é mas tem um corpo lindo reparem a perversão da mãe aqui também bom a Heloísa sai pouco depois entram quatro homens caem a luz os homens trazem tochas vão levar o esquife de Edmundo então reparem aqui vocês tem essas rubricas as orientações de cena indicadas pelo Nelson Rodrigues antes de fechar o caixão dona senhorinha beija a testa do filho os homens vão levar a Edmundo esta é uma cena que se deve tirar o máximo rendimento plástico apaga-se a luz quando o caixão sai bom e agora a gente chega na última página do álbum de família o velho estúdio do conceituado fotógrafo pose de Edmundo e Heloísa é evidente que ambos não conseguem simular um bem-estar normal Heloísa fria dura como se o marido fosse realmente o último dos desconhecidos o speaker vai ignorar de maneira absoluta o estado psicológico dos jovens esposos para ele Edmundo e Heloísa vivem na mais obtusa felicidade matrimonial chega o speaker e diz sétima página do álbum e última lua de mel de Heloísa Edmundo os divorcistas que se mirem neste espelho as fisionomias dos nubentes esperem uma felicidade sem jaça só o matrimônio perfeito proporciona tão sadia e edificante felicidade quando Edmundo faleceu minado por insidiosa enfermidade Heloísa quase enlouqueceu de dor só contraiu novas núpcias três anos depois aliás com o pastor protestante batista que fazia sua oraçãozinha nas refeições a gente não sabe bem se o speaker fala a verdade ou não porque diz lá no começo que não é pra confiar muito né apaga-se a página do álbum dona senhorinha diante do caixão de glória não sabe o que fazer entra Jonas expressão de quem perdeu tudo na vida porque porque a filha morreu e a dona senhorinha diz né não suporto mais você Jonas e aí o Jonas diz né que procurou o Guilherme por tudo quanto é lugar pra matar ele não achou e enfim dizem pro Jonas que o Guilherme tomou o trem e a gente já fica sabendo né que acabou digamos cometendo suicídio e aí o Jonas diz que foi na casa dessa tal de Mariazinha bexiga das prostitutas pobres enfim né pra arranjar a pior mulher de lá pra ver né se ele se esquecia de tudo que estava acontecendo ali quis ver se esquecia se parava de pensar com a mulher mais ordinária possível mas foi inútil estou como o Guilherme depois do acidente estou meio castrado diz ele né sem vontade de fazer sexo e a dona senhorinha diz que não vai mais viver ali com o Jonas e o Jonas sem dar atenção a nada desde que glória começou a crescer deu-se uma coisa interessante quando eu beijava uma mulher fechava os olhos eu via o rosto dela a dona senhorinha Jonas por favor que foi vou deixar você e aí o Jonas diz né que ela está liberada ele não está impedindo ela de ir embora que a única coisa que a senhorinha fez de bom e ele agradece foi a filha a glória e a senhorinha diz o mesmo eu totalmente agradeço apenas pelos filhos os três homens os três meninos que nós tivemos os homens ali o Edmundo menos o Guilherme e aí a dona senhorinha diz que o Edmundo escrevia bilhetes pra enfim bonitos pra ela cita até um trecho ali ó só você existe no mundo eu queria tanto voltar a ser o que eu já fui um feto no teu útero e aí o Jonas chama o filho assim né tipo assim é um filho porco mesmo né e tudo mais e ele olha pra senhorinha e ele nota que a senhorinha é muito parecida com a glória os traços todos e começa a ter uma espécie de apetite sexual pela mulher agora ó você se parece com glória Jonas está no auge da sua tensão sexual aperta entre as duas mãos o rosto de dona senhorinha você e as meninas que Ruth arranjava só meninas ainda sem desejo uma vez morreu uma de 15 anos o enterro passou no meio do campo de futebol o jogo parou eu vi essa menina no caixão era parecido com a minha filha cada menina tem alguma coisa de glória e aí o Jonas começa a apertar a senhorinha nos braços e diz quando a minha filha começou a crescer pra mim passou a existir só meninas no mundo não mulher meninas mas tantas de 12 13 14 15 anos e ele quer beijar a senhorinha pensando na filha só que a senhorinha não quer e a dona senhorinha diz eu tive um amante então eu não me acho sagrada pra ti Jonas mas isso aí não importa tudo mais e não foi o Teutônio e o Jonas diz foi e eu matei o Teutônio e aí a senhorinha diz tu matou o Teutônio à toa porque não era esse Teutônio ela fala é só esse nome do Teutônio porque pra não acusar o outro e aí diz que contou ao Edmundo quem foi na verdade que transou com ela quem era esse homem mas o Jonas não está nem aí está só pensando na glória e no caso na mulher agora e o Jonas diz glória 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 e a dona senhorinha ele então se matou na minha frente e agora a gente vê a revelação então porque exatamente o Edmundo se matou o Edmundo se matou porque a senhorinha mãe contou que ela transou com o Nonô e o Edmundo gostava da própria mãe também bom o Jonas começa a ficar exaltado diz que precisa ter mais uma filha que quer transar então com a senhorinha para fazer mais uma filha e aí o que vai acontecer a dona senhorinha vai revelar eu me senti tão feliz quando você matou o Teutônio respirei graças a Deus o Nonô com quem eu transava estava salvo ele enlouqueceu de felicidade não aguentou tanta felicidade e agora então a gente entende porque o Edmundo se matou na frente da mãe porque ele ficou sabendo que o amante da mãe era o próprio filho o irmão o Nonô o Jonas não importa com o nome do amante porque para ele glória morreu o mundo acabou e quando ele matou o Teutônio ele disse que não sentia mais nada pela senhorinha digamos assim e ele vai dizer foi dali que comecei a te odiar porque não te desejava mais e a dona senhorinha diz pois eu adivinhei o meu amor quando nasceram Guilherme de Mundo e Nonô ou seja qual é o amor o amor eram basicamente os próprios filhos bom aí o Jonas diz eu podia mandar buscar glória no colégio mas ia adiando tinha medo quando se ama deve se possuir e matar a mulher Guilherme tinha razão a mulher não deve sair viva do quarto nem a mulher nem o homem e aí a dona senhorinha chama ele de assassino e aí o Jonas diz que não queria fazer isso com a glória e aí a dona senhorinha diz Edmundo teve medo e se casou Nonô teve medo e enlouqueceu agora eu não vou ter medo não vou fazer isso e aí a dona senhorinha diz que não tem medo que não colocou filhos no mundo para ficar dando para outra mulher uma possessão dela para os filhos e o Jonas diz que se enfim se eles agora transarem e tiverem outra filha o nome vai ser glória também mas a senhorinha não quer ter outra filha não quer chegar perto dele o Jonas diz se você não quiser eu mato você aqui mesmo eu mato e aí a senhorinha fica assustada mas diz que não quer transar ali enfim enquanto o Jonas começa a chamar a esposa de glória aperta entre as mãos o rosto da mulher tem então um gesto brusco de repulsa não adianta é inútil e aí ela acaba dizendo que a filha morreu é inútil não tem mais desejo e a dona senhorinha diz se você soubesse o nojo que eu sempre tive de você de todos os homens só tenho amor para meus filhos ela vai acariciando o próprio ventre e aí o Jonas pergunta então porque a senhorinha não mata ele ali agora aproxima-se de dona senhorinha que recua apavorada quer eu deixo tu me matar num instante olha é só você apertar o gatilho diz para a mulher e aí o que faz ele tira o revólver dá na mão dela pede para atirar enquanto isso o nono começa a gritar e aí a senhorinha ouve o grito do nono quase que entende isso como um chamado para ir para ficar com o filho louco o verdadeiro amado dela e aí a senhorinha acaba matando o marido o Jonas dona senhorinha diz nono me chama vou para sempre puxa o gatilho duas vezes o Jonas é atingido cai mortalmente ferido Jonas no último arquejo chama pela filha né glória bom a senhorinha vai então até o nono para digamos ter essa vida nova com ele o Jonas morre e como é que finaliza com um coro num trecho solene em latim que vai trazer essa espécie de esperança da vida essa questão de destruição para uma restauração então tem o coro todo surgindo ali com todo o trecho em latim o coro vai saindo sem necessidade de completar a oração fúnebre fim do terceiro e último ato enfim uma peça que se afasta dessas tragédias solenes para entrar no escândalo no ordinário na perversão na transgressão o sexo aqui é evidenciado como um desses desejos fortes aqui da natureza humana e o incesto é uma das grandes personagens dessa peça aqui esse mundo todo de perversão certo certo Obrigado.